Esse menino não puxa pra desgraçar Puxa o cúmulo Olha esse menino não corre pra desgraçar Olha, vai cair Aqui é fácil de andar O lugar mais facilito Só tem braço todo Ele que você deixou morrer, o burro Tá maluco? Melhor voltar naquela É mesmo O Guilherme vai Você vai para o montão Porque não tem pedaleira Quando você vai para o montão Toma Não, agora está aqui Aqui 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 está aqui Tem que ligar, né? Vai embora Vai embora Tá Tchau